E aí galera do YouTube tudo bem com vocês o que protocolo vários amigos perguntando a respeito desta criptomoeda movimentação vem melhorando no mercado mas é sempre bom observarmos o que está acontecendo junto então a parte roda será que o pessoal está aceitando melhor esta criptomoeda pode impactar junto a sua cotação e também parte gráfica para que a gente possa estar vendo o rendimento então desta criptomoeda ao passar dos dias acompanhando todo esse mercado que vinha em sua correção então já vamos começando aqui para vocês junto a o que pegando parte de holders para que você já tenha esta boa informação onde já é passado pelo eteriscan onde temos aqui ó 991 endereços aumento aqui de 1509 por cento junto ao eteriscan então movimento bem legal desta criptomoeda que o pessoal está estudando um pouco mais se posicionando observando sempre a médio e longo prazo e vocês sabem aqui no canal não recomendamos de forma alguma a compra ou venda de qualquer ativo o intuito sempre é passar rapidamente bom conteúdo para que você estude pense como estar observando melhor este mercado e já aproveite também já se inscreva no canal ações e moedas deixando também o seu like motivando a e vai estarmos em busca sempre diariamente de várias informações já pegando outra informação para vocês da o que toquem é relacionado então ao coinmart cape onde temos aqui seu ranqueamento que agora está melhorando estamos número 582 já estamos aqui junto a 600 mais observação de volume 24 horas 19,48 por 25 por cento você já vê hoje então aqui um quendo se formando negativo 1,29 por cento mas junto à parte gráfica você já vai ter outra informação relacionada então a essa movimentação de pequena correção observada temos aqui ó 0.007587 então o que vem desenvolvendo junto a todo o seu ecossistema um bom prospecto favorecendo assim a utilidade deste toque e aqui ó você tem com a gente parte gráfica então buscando a baile assim primeiramente você tem aqui ó voltado ao gráfico diário onde estamos posicionados junto a todo esse movimento e agora observamos aí parte de sua correção veio tocar em 0.00248 observando essa parte de sua correção entramos junto a esse movimento desse volume muito forte observamos aqui a montagem desse candle imaginamos aqui que poderia estar fazendo já a a sua movimentação positiva e não ele fez mais correção ampliando o nosso preço médio negativo com mais calor e agora então observamos já começa toda essa movimentação de melhora junto a esse preço já veio até aqui ó fazer a famosa queima do um zero um pequeno um pequeno toque devolução do mercado mas já está aqui ó novamente tentando se aproximar novamente de tentar queimar este zero então no momento 0.00753 então como ela está caminhando bem junto a essa linha de sua tendência uma vez tentando a melhora do preço logo mais já poderemos observar ela trabalhando em 0.01 então esse é o nosso interesse aqui do canal ações e moedas passarmos para vocês o mais rápido essa informação acompanhando claro toda a parte macro que vem contribuindo então para aqui ou aqui posso estar buscando melhor cotação frente a várias outras criptomoedas que você está observando movimento muito pump em dump então aqui já pegando parte de uma hora você já pode ter outra visualização do que estou falando fluxo comprador entrando junto a esse token já observamos aqui ó movimento primeiro segundo movimento já o terceiro já formato escadinha então até o momento vem sim sendo gradativamente esse movimento positivo observamos aqui ó nessas últimas duas horas o movimento um pouquinho mais aleatório observando todo essa parte mais complexa então amigos volume também parte inferior de uma hora observamos aí que ele vinha em sua estabilidade então começou já três movimentos que fizeram essa amplitude de preço então é legal que você acompanhe a sua criptomoeda com as informações do momento sendo boas ou ruins no momento aqui ao aqui está começando a tentar se destacar frente às outras então amigos obrigado pela parte de vocês logo mais voltaremos e aí e aí